Contemplando a flor Conheci Jesus, estou vivendo bem melhor É um prazer cantar pro príncipe da paz Conheci a paz, estou vivendo bem melhor É um prazer poder cantar pra ti, Jesus É um prazer poder cantar pra ti, Jesus Contemplando a flor Contemplando a flor Que Deus nos mostrou Dando o filho pra lhe garantir a paz Contemplando a flor Que Deus inventou O emblema representar o amor Conheci Jesus, estou vivendo bem melhor É um prazer cantar pro príncipe da paz Conheci a paz, estou vivendo bem melhor É um prazer poder cantar pra ti, Jesus Olhei pro céu E vi que sempre foi azul Como é bom dizer Jesus, I love you Olhei pro céu E vi que sempre foi azul Como é bom dizer Jesus, I love you I love you Olhei pro céu E vi que sempre foi azul Como é bom dizer Jesus, I love you Olhei pro céu E vi que sempre foi azul Como é bom dizer Jesus, I love you E vi que sempre foi azul E vi que sempre foi azul E vi que sempre foi azul Obrigado.